E nesse vídeo eu vou te apresentar três protocolos e a gente vai falar como que esses protocolos, como que os servidores com esses protocolos podem ser atacados. Vamos trocar uma ideia sobre o SMTP, o POP3 e o IMAP, três protocolos essenciais para o envio de e-mail. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vem com mais um vídeo da playlist sobre protocolos. Mas antes da gente falar sobre esses três protocolos que são tão importantes, eu queria te convidar a dar uma olhada na descrição porque nela temos um link que te leva para o Python para Hackers, um curso que tem como objetivo ensinar você a desenvolver as suas próprias ferramentas de segurança da informação, hacking e penteste. Nesse curso você vai ver um monte de coisa que a gente está dando uma olhada aqui nessa playlist, como por exemplo o envio automático de e-mails utilizando o SMTP. E vamos começar por ele, o Simple Mail Transfer Protocol. E essa referência aqui de baixo eu tirei direto do meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente também fez um vídeo aqui no canal falando o que é TCC e como que foi para mim essa experiência. E dois autores da área de redes bem renomados, o Crows e o Ross, eles falaram que o SMTP é o CERN, ele é o centro do correio eletrônico da internet, que é um protocolo que transfere mensagens de servidor de correio remetentes para servidor de correios destinatários. Já a RFC 5321, que é basicamente a RFC mais atual que fala sobre o SMTP, diz que o objetivo do SMTP é transferir o correio, no caso o e-mail, de forma confiável e eficiente, sendo independente do subsistema de transmissão específico e requer apenas de um canal de fluxo de dados ordenado e confiável. Na figura 1, que é a figura a seguir, no slide a seguir, é possível verificar esse funcionamento segundo a própria RFC. Então esse daqui é o funcionamento do SMTP, essa é uma imagem que eu traduzi, coloquei dentro do meu TCC, mas que está em inglês oficialmente na RFC, que fala sobre o SMTP. E aqui na esquerda basicamente a gente vê o usuário, esse usuário tem um sistema de arquivos, esse usuário se conecta no cliente SMTP e esse cliente SMTP envia comandos e recebe respostas por meio do SMTP. E essa conexão é feita com o servidor SMTP, que possui um serviço, um sistema de arquivos na realidade. Então a gente vê que essa conexão não é tão complexa assim e isso tudo vai de um cliente SMTP para um servidor SMTP por meio desse protocolo simples de transferência de e-mails. E o SMTP já passou por algumas mudanças, inclusive aqui no Brasil. O SMTP é muito antigo, então ele não foi desenvolvido voltado para a segurança da informação e por esse motivo vários tipos de falhas de segurança ainda existem, mas algumas novas tecnologias já foram desenvolvidas para tentar mitigar alguns desses problemas. Em 2012, no Brasil, foi fechada a porta 25, que é a porta internacionalmente conhecida como a porta padrão do SMTP. Isso para diminuir o número de spams, que na época era um absurdo. Então todos os provedores de internet têm que deixar sua porta 25 como padrão fechado para que não ocorra esse tipo de problema por meio de botes principalmente. Além disso, é possível fazer um in the middle e fazer uma interceptação de informações do SMTP dependendo das configurações do cliente ou do servidor com base na sua criptografia. Além disso, o SMTP sofre muito com e-mails falsos, também conhecidos como uma técnica chamada de e-mail spoofing, onde basicamente você consegue pegar, roubar a identidade de e-mail de uma outra pessoa. Então supondo que o meu e-mail é guianonima.youtube.com e ele não está configurado da forma correta, o servidor está totalmente inseguro, não tem nenhuma tecnologia que faça com que não seja feito um clone, que não seja feito um e-mail spoofing, você pode pegar esse guianonima.youtube.com e enviar e-mails com o meu nome, caso o meu servidor não esteja ok. E isso gera o spam. Ainda que a porta 25 esteja fechada, hoje um dos maiores problemas para quem trabalha com e-mail é o spam recorrente. Se você tem um e-mail comercial, se a sua empresa tem um e-mail, alguma coisa do tipo, é muito provável que você receba diversos e-mails de propaganda, hackings e phishings e etc. todos os dias ou várias vezes ao longo da semana. Além disso, com o SMTP é possível você fazer brute forcing de diversas coisas. Eu coloquei aqui usuário e senha para resumir, mas na realidade você com o SMTP pode fazer brute forcing para descobrir os usuários SMTP de um servidor. Então, se você tem um servidor local com as configurações de SMTP lá, você pode fazer um brute forcing para fazer a enumeração de usuários e descobrir quais são os e-mails existentes dentro daquele servidor. Então, dá para fazer brute force de muita coisa dentro do SMTP. E a gente fala de SMTP, a gente fala de e-mail, a gente não pode deixar de falar do POP3, que é o Post Office Protocol. É um protocolo que já está na sua terceira versão, como está no nome, e já sofre e já sofreu com muitos ataques e muitos erros de segurança. Ele é um protocolo utilizado no acesso remoto a um servidor de correio eletrônico definido pela RFC1939, que permite que todas as mensagens contidas em uma caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um software cliente de e-mail em outro dispositivo, que pode ser um computador local, um software realmente, um smartphone e assim por diante. Dessa maneira, o utilizador pode ler mensagens recebidas, apagá-las, respondê-las e armazená-las. O POP funciona da seguinte maneira, olha só. O POP funciona assim. Você tem, por exemplo, no seu celular um servidor configurado como POP, de e-mail, ou no seu computador, um Outlook, ou qualquer outro tipo de software de e-mail configurado como POP. O que esse cara faz? Ele vai até o servidor de e-mail e de lá ele faz o download de todos os seus e-mails no primeiro acesso. Isso no primeiro acesso. E aí, vamos supor que você não configurou o e-map no seu servidor, você só configurou o POP. Então, todos os seus e-mails vão estar armazenados no usuário. Eles estarão totalmente armazenados no computador do usuário. Eles estarão armazenados no seu celular, no seu computador, no seu software e assim por diante. E isso é um problema, porque tudo isso fica na mão do usuário. E vamos colocar num cenário que só o POP está configurado e o e-map não. O que vai acontecer? Se o seu PC pegar fogo, você perde todos os seus e-mails, porque esses e-mails não ficam armazenados no servidor. Dependendo, é claro, das configurações dos servidores, beleza? Mas, basicamente, o erro é que tudo fica armazenado no PC do usuário. E você sabe muito bem como é que é o usuário. Se essa máquina for invadida, é um abraço. Além disso, existem outros exploits e técnicas para se explorar o POP3. Mas, não tem muito porquê ficar batendo cabeça com isso, já que está tudo na mão do usuário final. E a gente falou do e-map aqui e tal, mas beleza, o que é e-map? É o Internet Message Access Protocol. Ele funciona de uma forma diferente do que o POP3. E ele faz com que o cliente de e-mail não necessite fazer diversas tarefas. O servidor e-map, ele cumpre as tarefas de interpretar esses padrões, tornando os clientes mais fáceis de implementar o acesso mais universal. Bem como a pesquisa de texto na imagem, etc, etc, etc. Qualquer coisa é você dar um pause e ler isso, porque é muito mais simples do que esse lero-lero que está aqui. Ele existe em vários attachments, etc. Redução de tráfego geral, óbvio, porque basicamente você não vai precisar ficar baixando o e-mail o tempo todo lá do POP. E ele funciona assim, sem enrolação. A gente tem uma comparação entre o POP3 e o e-map de uma maneira bem simples de você compreender. Acima do POP3, você vê que o seu e-mail vai para o seu servidor. Do seu servidor, ele vai para o seu computador e fica ali. Ok? Ele está configurado só para aquele computador. No e-map é diferente, porque no e-map as informações ficam armazenadas também no seu servidor. Então, se você loga com o seu servidor de e-mail, com o seu sistema de e-mail no computador, esse computador tem acesso, por meio da internet, a todos os seus e-mails. Se você loga por meio de um celular, nessas mesmas configurações, o seu celular também tem acesso a todos os e-mails, porque, basicamente, esses e-mails ficam armazenados no servidor e não no computador. E aí, a gente tem um outro ponto. Se, por contrapartida, o POP3 fica armazenado no cliente e a gente sabe como é que é o cliente, esse cara fica armazenado no servidor. E aí, tudo depende da configuração de segurança de cada servidor. Se você contrata uma hospedagem, se você contrata um servidor de e-mail profissional para alguma empresa, tudo muito depende da segurança desse servidor. Porque, se esse servidor é invadido, vários e-mails e várias empresas e vários profissionais podem acabar sendo afetados por essa falha de segurança. Eu acredito que a falha de segurança mais recente que a gente teve no Brasil tenha sido da Wallhost. Eu acho que foi da Wallhost, que teve aí uma repercussão maior. Mas, a todo momento, a gente vê falhas de segurança em servidores de e-mail em diversas hosts no mundo inteiro. Não é exclusivo de uma ou de outra. Isso acontece com todo mundo, até porque nenhum sistema é seguro e a empresa sempre tenta se atualizar, é claro, defensivamente. Mas, às vezes, a galera que está tentando invadir é mais perspicaz. E, basicamente, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que não tem ideia de como funciona um e-mail. Isso é bastante interessante, porque você pode pensar Caramba, tem WhatsApp hoje, ninguém usa e-mail mais. Mas o e-mail é muito utilizado no meio corporativo. E, se você vai atender alguma empresa, você vai ter que trabalhar com a segurança de e-mails. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Não se esquece de dar uma olhada na descrição. Valeu. Tchau, tchau.